E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje é dia de review técnico e nós vamos falar de áudio. A Saramonic Brasil me mandou esse microfone que é o SRM3 e eu resolvi testá-lo, tenho utilizado já em alguns vídeos e você inclusive já deve ter visto outros vídeos aqui no qual eu utilizei esse microfone. Eu tô gostando bastante do microfone, mas hoje chegou o dia da gente falar um pouco mais em detalhes sobre esse microfone, o que você encontra e também como é que ele funciona e em que situações você pode utilizar. Então vamos lá, o SRM3 é um microfone ativo, condensador, que você liga na sua câmera, então ele já tem aqui o nosso mount para câmeras e é exatamente para ser usado dessa maneira como eu estou utilizando. É um microfone para você colocar no cold shoe da sua câmera e gravar com ele. Você pode utilizar ele para gravar ambiências, som de referências e, claro, gravar vozes se você quiser utilizar. Bem, uma das características que eu sempre gosto de lembrar sobre microfones de câmera, esses que você encaixa aqui, é que por melhor que seja esse microfone, eles são microfones que você precisa estar próximo da fonte sonora caso você queira mais clareza. Independente do microfone, da marca, do preço, são microfones que eles são feitos para ficarem na câmera e se você quiser captar uma voz, por exemplo, o ideal é que ele esteja a um metro, um metro e meio de distância no máximo e aí você tem aí uma boa qualidade. Um ponto que é legal lembrar também é que eu, particularmente, sempre gosto, independente de eu estar gravando com outras fontes, como eu estou gravando agora com o meu lapela, eu sempre gosto de ter um microfone como esse ou algo semelhante na câmera quando eu estou fazendo gravações porque já aconteceu de, enfim, acabar a bateria do lapela e um microfone como esse me salvar, tá? Então, é uma boa aquisição para que você possa ter sempre um som com uma qualidade legal na sua câmera direto no arquivo de vídeo, mesmo que você tenha outra fonte. Então, o que você vai encontrar aqui? Primeiro, aqui você tem uma noção legal do tamanho dele, né? Ele tem mais ou menos uns 15 centímetros de tamanho e isso foi um ponto que eu achei legal, ele não é nem tão grande, nem tão pequeno. Ele é um microfone que usa baterias, ele usa aquelas pilhas 3A comum, né? Aquelas pilhas de controle remoto de TV e isso eu achei um ponto positivo porque apesar de não ser uma pilha com muita potência, é também uma pilha que você pode achar em qualquer lugar, qualquer farmácia, padaria, supermercado, fica fácil de encontrar e é barato, é bem mais barato aí no caso do que as 9 volts, né? Que alguns outros microfones utilizam e é um tipo de pilha que eu sempre tenho porque eu uso o H1, por exemplo, então já facilitou aqui a minha vida nesse sentido. Bem, além disso, né? Então, já que ele tem pilha, ele tem um botão de liga e desliga, né? Que você vai ligar ele aqui e tem um LED que fica azulzinho, que é bem bonitinho, inclusive, para mostrar que ele está ligado e fique bem atento para não guardar seu microfone ligado, senão ele vai comer a bateria. Aqui do lado ele vai ter também um ganho, né? Que é mais 10 e isso é bem legal. Às vezes a sua câmera não tem um pré muito bom e você quer chegar com o sinal de microfone já um pouco mais quente, então você pode dar um pouco, né? Um boost aqui no próprio microfone e ele já entra com o sinal um pouco mais elevado. E se também você quiser, às vezes, gravar um som bem mais sutil, mais suave, ele já ajuda aí o ganho para você não ter que mandar ver no pré da sua câmera. Aqui atrás você vai encontrar um corte de grave, tá? Que também é bastante útil para que você tire ruídos de vibração do ambiente e eu costumo utilizar, inclusive, né? Eu costumo gravar com o microfone cortado sempre que ele oferece essa possibilidade, principalmente se eu estiver gravando voz porque o som da voz e as frequências, né? Elas estão além ali, né? As frequências melhores da voz, então eu costumo gravar cortado. O outro lado dele aqui, ele tem um fone, ou seja, uma saída de fone de ouvido. Por exemplo, essa câmera aqui, que é a 6500, ela é uma ótima câmera, mas não tem fone de ouvido, não tem monitoração, então eu não sei exatamente o que está entrando. Então, o legal é que esse microfone, por si só, ele já vai te dar uma monitoração do que está chegando nele, tá? E aí eu preciso lembrar isso, é o que está chegando nele, não o que está chegando na câmera, tá bom? Então, mas já facilita, porque às vezes você está num evento, você parou ali rapidão para fazer um depoimento de alguém, você já sabe como é que está o som, às vezes você simplesmente vira um, pouquinho aqui e você já limpou um pouco do som e você tem mais clareza na voz, então é sempre bom você poder monitorar isso. E outra função interessante que você tem aqui, é que ele tem uma entrada, sim, ele tem uma outra entrada de microfone, caso você queira, por exemplo, ligar o mini shotgun e um lapela, tá? Então você vai conseguir ter o som dos dois. Mas o que eu tenho que te lembrar aqui é que ele soma os dois, ele não vai substituir, então você vai ter uma soma. Você pode, por exemplo, colocar um entrevistado, né, com o lapela, mas ainda assim ter o som do microfone, então quando você pluga aqui o microfone, ele vai somar os dois. Assim como os outros microfones de câmera, ele é um microfone com cabinho P2, tá? E que você vai plugar aqui na sua câmera. Ele veio com, ele tem um cabo que ele não é aquele espiralado, tá? Mas ele tem um tamanho aqui razoável de mais ou menos 20 centímetros, caso você esteja colocando, por exemplo, num rig, você tem aqui uma margem pra posicionar ele, tá? E lógico, ele já vem com a espuminha dele aqui, né, pra cortar um pouco de vento, um pouco também dos pops que podem chegar quando você estiver gravando o voice, estiver um pouco mais perto. E aqui é ele sem a espuma especificamente. Então esse aqui é o SRM3 da Saramone, que agora chegou a hora da gente escutar e fazer alguns testes, né, da qualidade do som dele, e também, né, a gente perceber um pouco da direcionalidade, um pouco da distância, como é que ele funciona tanto internamente quanto externamente. Eu vou entregar aqui a câmera pro Saulo e a gente começa esse teste agora. Eu vou cortar aqui o som do lapela e nós vamos pro Saramone. Então agora você tá escutando o som do Saramone, que, né, eu estou a mais ou menos um metro de distância. E a boa notícia também é que esse aqui é um dos primeiros reviews que eu tô fazendo aqui no estúdio novo da gente. E é muito massa poder compartilhar isso aí com vocês e testar isso aqui também. Tá, vamos lá. O que eu quero te mostrar? Primeiro nós vamos fazer um teste de distância. Então eu vou me afastar do microfone e me aproximar dele pra você perceber o quanto, né, ele suporta essa distância da fonte sonora. Então eu vou chegar pra trás aqui. Agora eu estou a mais ou menos dois metros de distância. E agora eu estou a mais ou menos três metros de distância. E provavelmente o som tá muito mais aéreo. Mas como eu falei, esse tipo de microfone, ele realmente precisa de um pouco mais de proximidade, porque ele tá preso na câmera, tá bom? Então você percebeu agora o som, a distância dele. Um outro teste legal de a gente fazer também, né, que esse tipo de microfone traz, é a direcionalidade. Ou seja, ele é mais focado na fonte sonora que tá exatamente à frente dele. Então, com a câmera do jeito que ela tá, eu vou começar a me afastar aqui para o lado. E agora eu tô a mais ou menos 45 graus dele. E agora eu tô aqui a 90 graus dele. Agora eu vou voltar e vou falando aqui. Voltei pra frente dele, pra você ver a direcionalidade. E agora eu vou para o outro lado. Então agora eu vou pra esquerda. 45 graus. E agora 90 graus dele. E aí a gente vai percebendo como é que ele funciona. E assim você percebeu a distância e a direcionalidade dele. Outra coisa que eu quero testar aqui é ligar um lapela no microfone da Saramonic. Eu tô usando aqui o meu sonizinho, que eu sempre uso nos vídeos, né, e vou ligar ele diretamente no plug do Saramonic. Agora você tá escutando o Saramonic direto. Ele tá aqui na minha mão, como você pode ver. E eu vou plugar ele pra você escutar agora a soma dos dois microfones. O meu lapela e o Saramonic. Um detalhe, lógico, né, que se eu fosse fazer isso, eu não podia usar um cabo tão pequeno. Eu precisaria de um extensor ou um lapela com um cabo maior. Então eu vou plugar aqui pra você ver. Bem, agora o que você tá escutando é a soma dos dois microfones, né. O Saramonic e o lapela aqui, plugado diretamente nele, que é uma outra possibilidade que você encontra pra gravar. A gente tá aqui do lado de fora agora, gravando com o Saramonic. E eu tô num ambiente que é relativamente silencioso, né, até porque é mais perto do mato aqui. A gente não tem cidades, mas nesse momento tá passando um avião à distância. Não sei se você escuta. Bem na hora do teste do microfone, né. Beleza. E a gente tem alguns pássaros, algumas texturas sonoras aqui também. Como ele é um ambiente aberto, né, você não vai ter reflexões no som. Um pouco diferente de como a gente tava ali dentro do estúdio, que é um ambiente que você tem várias paredes, onde o som acaba rebatendo. Então ele vai ter uma performance mais interessante na externa, se você não tiver muito ruído ambiente, por conta dessa quase ausência de reflexões. Eu vou fazer agora o mesmo teste pra você, de direcionalidade e também de distanciamento, pra você ver como é que ele funciona aqui no ambiente externo. Então primeiro eu vou testar aqui a direcionalidade. Eu vou me deslocar pra cá. Estou aqui a 90 graus dele. Agora eu vou vir no 45. Estou aqui na frente dele. Vou pro outro lado também pra gente testar. Certo? E aí agora eu vou fazer um teste de afastamento. No caso a gente vai jogar a câmera um pouquinho pra trás, tá? Então, eu estou agora a 2 metros de distância do Saramonic. E agora estou a quase 3 metros de distância do Saramonic. E esse é o som dele, a essa distância. E com alguns elementos sonoros aqui, né? Como um cachorro latino ali ao fundo. Então esse foi o teste do Saramonic SR-M3, um microfone de câmera que a Saramonic Brasil mandou pra gente, pra gente poder testar. E como eu falei já no vídeo anterior que eu tinha feito do Smart Rig, a gente conseguiu fechar uma parceria com eles pra que você tenha desconto nos produtos da Saramonic. É só usar o código de desconto da OZI em qualquer produto do site deles e você vai ter acesso a esse desconto nessa parceria que a gente fechou com eles. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse microfone. Eu gostei bastante, tenho utilizado aqui nos meus vídeos. E se você já utilizou esse microfone, comenta pra mim aqui também o que você acha, como é que você tem utilizado ele e as funcionalidades que você mais gosta. A gente se vê no próximo vídeo.